Yuri, primeira pergunta, o quão machucado você ficou, o juiz ali toda hora falando com você, pedindo para você se movimentar, você chegou a ficar, deu para perceber que por muito pouco ele não parou a luta no primeiro assalto? Sim, sim, com certeza, eu estava sentindo essa pressão dele, deu uma pressão boa, não é preciso que o juiz fosse interromper a luta, mas graças a Deus não, o meu irmão ficava gritando, não para, não para, não para, movimenta, eu ficava movimentando para o ato não parar a luta. E graças a Deus não parou, né, está aí o final da minha história. Surpreendeu a performance do Sanders? Eu sabia que ele vinha, ele é um cara de primeiro round, eu sabia que no segundo round ia ter diminuído um pouquinho o ritmo, como ele diminuiu o ritmo, e também eu diminuí porque eu fiz bastante força com ele. A hora que ele deu aquele golpe legal ali, quanto aquilo te machucou assim, quanto aquilo pegou assim? Não tanto, porque sempre acontece isso na academia, com uma luta velada, uma ajoelhada legal também, e a gente já está acostumado com isso, passar por isso, né, é uma situação que acontece muito na academia, eu acho que é acidente de trabalho, né, então eu já estou acostumado e saber que o árbitro ia parar a luta ali, ia ter mais cinco minutos ali para me recuperar. Você deu uma valorizadinha, digamos assim? Sim, sim, um pouco, um pouco, no início da luta ali eu senti um pouco o meu joelho, aí eu dei uma travada, aí já não deu para eu continuar no mesmo ritmo. Estava falando agora para o pessoal que você não estava muito feliz com a sua performance de hoje, né, por quê? É porque eu treinei para chegar aqui e acabar essa luta no primeiro round, eu treinei muito isso, né, e eu não usei nada do que eu treinei, né, mas, graças a Deus, eu voltei lá às origens e fui buscar essa finalização. O que você achou pela sua cabeça ali na hora que você conseguiu encaixar o golpe e, enfim, finalmente ele bateu, assim, você sabia que ele estava, assim, ajustado, que era aquilo mesmo, era a sua chance? Sim, o Idemar está gritando, tem ponto para mim, vai, vai, gira, 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 né, eu sabendo que é para eu girar no leg lock, eu esperei o time ali para eu girar no momento certo e com o golpe encaixado, eu sabia que ia encaixar o golpe, o golpe encaixar o golpe ali, eu sabia que esse é o meu ponto forte, leg lock, medo do meu irmão, então, na frente que encaixou, ninguém sabe. Só o jiu-jitsu, sal, Yuri? Só o jiu-jitsu, sal, mano. Yuri, você foi o último atleta a se pesar ontem, pela manhã, o quão foi difícil você bater o peso e se isso atrapalhou na sua performance hoje? Sofreu muito para bater o peso? Sofri, sofri bastante aí, travou em 500 libras, foi um pouco difícil ali de perder essas 500 libras, mas graças a Deus chegou e perdeu essas libras aí, graças a Deus, para hoje vir trabalhar, né, feliz, e eu acho que com certeza isso atrapalhou um pouquinho na minha performance e na próxima luta eu vou corrigir isso, para a gente não pecar nessa parte. Manda um recado então para o pessoal do Brasil, quais são os seus planos agora, quando você quer voltar a lutar? É, eu quero voltar em junho, eu prometi para você que eu ia pedir dois caras, mas eu falei lá, porque, como eu não fiz uma luta boa, eu não mereço pedir ninguém, mas eu quero estar lutando muito no Brasil, dia 3 de junho, espero que o UFC me dê essa oportunidade, e quem sabe que nenhum desses dois caras aí, quem sabe nenhum dos dois, né, mas vai ficar em off aí, porque eu não estou merecendo pedir ninguém. Então eu só tenho a agradecer a esse povo maravilhoso aí, que é o do Brasil, a galera do Pará, a galera do Marajó, a galera da Mestrade de Sôre, a galera do Almapá, então eu só tenho a agradecer a todos aí.